Quem traz mais informações sobre o leilão da Grindus é Roberto Jank Jr., diretor da Grindus. Olá Roberto, quais animais vão a leilão no dia 11 de abril? Olha, esse é um ano especial para nós, são 70 anos da Grindus e o nosso sexto leilão está ficando um evento bem tradicional. São 180 animais, aproximadamente 120 animais holandeses, PO, transferência de embrião, porfive, filhos das melhores doadoras que nós temos. E mais 60 animais girolando, filhos das mesmas doadoras, com touros giro top do sumário da raça. Bom, como você disse, a Grindus está completando 70 anos. Conta um pouco dessa história, o que vocês desenvolvem aqui, afinal a Grindus é referência nacional em produção de leite. A gente tem, aqui está bem posicionado no estado de São Paulo, a localização da fazenda, mas numa região que não tem mais tradição para leite. Só tem cana e laranja, né? Então, para nós, sempre é um desafio mostrar que o que a gente faz é melhor do que plantar cana e laranja. E nós temos conseguido comprovar isso ao longo dos tempos, fazendo sempre um trabalho de intensificação da produção de leite, agregação de valor com a indústria, com o leilão, com a genética, né? E com o próprio uso dos efluentes dos animais. Então, tudo isso tem sido gratificante para nós, de poder mostrar que é possível também fazer uma pecuária intensiva, com bastante tecnologia, e com isso poder oferecer um bom produto para os consumidores. Bom, e para finalizar, por favor, faça um convite para o pecuarista que está assistindo ao Ouro Fino em Campo, para acompanhar o leilão da Grindus. Eu convido a todos os criadores, produtores de leite, para que tenham, nos dêem a alegria de estar aqui no dia 11 de abril. É um sábado, às 14 horas. Nós vamos ofertar os mesmos animais que a gente gostaria que ficassem aqui na fazenda. São irmãs próprias dos mesmos animais que a gente cria para a nossa produção. São animais adaptados, já com carrapato, não tem problema de tristeza parasitária, adaptados em piquetes. E para nós é uma alegria poder oferecer esses animais para os criadores, para produtores do Brasil inteiro, para que possam também melhorar os seus plantéis e usar essas novilhas como doadoras, replicar bastante esse banco genético que esse ano completa 70 anos. Muito obrigada, Roberto. Sucesso no leilão. Muito obrigado. Mais informações no site que está na sua tela. Muito obrigado.